Hoje é um dia de celebrar, um dia muito feliz para todos nós, pois estamos fazendo a solenidade em comemoração ao dia de Tiradentes. Tiradentes é 21 de abril, vai cair no domingo, então a instituição adiantou a solenidade para hoje, visando a participação da comunidade da melhor maneira possível. Então contamos hoje aqui na 12ª Companhia com a participação do Exército Brasileiro, com a participação dos dois colégios cívicos militares, enfim. Temos membros da Delegacia, da Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, todos convidados. E com certeza a comunidade também é muito bom poder receber aqui. A nossa companhia está de portas abertas para realizar um evento bem bonito. Destaque-se que é pelo segundo ano consecutivo que está sendo realizado o evento dessa natureza, após a independência da companhia referida ao 3º Batalhão de Pato Branco. E isso, com certeza, nós comemoramos com mais essa razão também, porque é uma das conquistas aí que a gente tem a partir da desinculação. Então estamos no nosso segundo ano de criação e realizando as nossas solenidades aqui, prestigiando a comunidade local, né? E podendo também realizar essa aproximação entre a instituição e a comunidade. Acho que é o que mais nos importa, né? Homenagear o nosso grande herói brasileiro e trazer o nosso cidadão para que participe, se familiarize e estreite os laços de relação com a instituição. A importância é que, tipo assim, dá honra ao mérito também, né? E é importante para mim, porque isso aqui, na verdade, tem que ter orgulho disso, né? E é muito bom, porque no futuro vai ser bom para nós também. Eu vim participar porque a parte dessa parte militar eu me encanto e eu tenho uma visão muito boa sobre o futuro, o meu futuro sobre a polícia militar. Então é uma parte que eu sei que vai fazer bem para mim no futuro. O meu sonho é seguir a carreira militar. Eu gosto muito porque, como ela falou, eu também me encanto muito nessa área de polícia, militar, essas coisas. E também um dos meus sonhos é fazer parte disso e eu acho muito bonito, sabe? Esse negócio de marchar, sentir dessas coisas, eu acho muito bonito. É uma solenidade que todo ano tem que ser lembrada, principalmente pelo belo trabalho que as Forças Seguranças de Palmas vêm realizando. A gente sempre fala do trabalho sem precedentes que o Capitão Bueno vem realizando aqui, desde a transformação da Companhia Independente, que foi o mérito dele juntamente com a sociedade. E eu sempre digo, os eventos hoje do Tiradentes, os eventos mais prestigiados de Palmas hoje são do comando da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, porque Palmas, ela retribui o trabalho que eles vêm realizando das Forças de Segurança Público no nosso município. Hoje, o município de Palmas, eu digo, saiu da era passada, que hoje é um dos municípios mais seguros do estado do Paraná, em razão desse belo trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas principalmente enganjado com a nossa sociedade de Palmas. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma grande companheira das Forças de Segurança Públicas, repetindo o mérito da Companhia Independente, não teve um pai dessa criança, mas teve a sociedade unida com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a Polícia Militar e com os nossos políticos, o deputado Guerra, com o próprio governador, unidos nós conseguimos a Companhia Independente, assim como vários projetos que vêm acontecendo em Palmas, como a PR-280, como a Delegacia da Mulher, que logo será instalada aqui, os nossos fóruns. É a união da sociedade que está dando certo.